Alunos da escola municipal Odete Correa Madureira em Pindamonhangaba começaram a quinta-feira mais antenados com a tecnologia. Eles receberam da prefeitura uma ferramenta para deixar o aprendizado mais dinâmico e interativo, o PC tablet. E a novidade agradou os estudantes. Pode fazer nele que a gente não pode fazer em uma folha. Também pode virar tablet e também computador. Dá para fazer bastantes coisas nele, dá para entrar em bastantes atividades. São mil tablets que nós vamos colocar na rede agora. E as lousas digitais, as lousas digitais, vai conversar com tablets, através, logicamente, até o fim do mês de abril, nós já fizemos a licitação, todas as escolas vão ter lousas digitais, começando com o computador. A iniciativa faz parte de um programa da prefeitura para informatizar a rede municipal de ensino e vai interligar a Secretaria de Educação com todas as unidades escolares da cidade. Com a tecnologia ao lado da educação, esta professora acredita que a informatização também trará benefícios para o futuro desses alunos. Isso é essencial para inserir a criança já no mercado de trabalho, porque hoje a tecnologia faz parte da vida do cidadão. Então, a criança começando a ser inserida dentro desse contexto na escola é muito importante. Por exemplo, a aula de história, a aula de geografia, que a criança pode ter acesso direto à pesquisa, aos tílios da internet, ela vai fazer em tempo real, naquele momento que o professor vai estar estudando o assunto. Então, acho que isso aí é essencial.